A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ativa. Ativa. E isto não tremei, não? A pedra do acel. Mas apenas aí uma colabastra nunca mais para. Quem vem até baixo vai? Por cima daquela lista da roupa. A pedra daquela lista da roupa. Certo. A pedra do acel. Vista. Vista. Veja. Vista. 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 Estão lá com a formação, porque os gays já estão a cantar bem, não é? Pode-se calhar. Não vai cantar mais um termo. Por isso tem que ligar na máquina mais simples. Aqui, não é? Carregado. Mas é carregado. Tem que ligar na máquina. O e 3. E então, deixando a China na PQ. O e do objeto do objeto da negação. O que nós devemos ter? Oeste. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a a a a a a a a a Obrigado. 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 Obrigado.